com a morte de Jorge Chaves. Voltamos à manifestação da CGTP. Herménio Carlos, o secretário-geral da Central Sindical, já está a falar, uma manifestação que, segundo Herménio Carlos, teve a presença de 40 mil manifestantes. Vamos ouvir o resto da declaração. Pelo ativo, hoje se encontram afastados, mas nem por isso menos solidários com esta luta que é de todos e para todos. Em segundo lugar, queríamos aqui apresentar uma saudação muito especial aos trabalhadores da função pública de Inglaterra que hoje estão a fazer uma greve e com conta com a adesão de mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras precisamente na luta contra o congelamento dos salários. Lá como cá o movimento sindical não abranda, o movimento sindical exige respeito e valorização dos trabalhadores e também das trabalhadoras. Em terceiro lugar, não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para, em vosso nome, e creio que estarão de acordo, lançarmos daqui uma palavra de grande solidariedade ao povo palestiniano que neste momento está a ser vítima de mais uma agressão do imperialismo norte-americano e também de Israel. É a altura de dizer basta, é a altura de permitir ou de assegurar que o povo palestiniano tenha direito ao seu próprio país a viver em segurança e em liberdade e a construir o seu futuro. Daqui saudamos, portanto, todos os que rejeitam o desmantelamento da contratação coletiva e o prolongamento da redução do valor de trabalho extraordinário, os que dizem que não há roubo dos salários e das pensões, os que lutam contra a delapidação das funções de gesto do Estado e a tentativa de destruição dos serviços públicos, os que se opõem ao aumento da taxa social única para os trabalhadores e do IVA, assim como de outros impostos. Uma luta contra um governo que atenta contra os direitos humanos e a uma maioria que só existe dentro da Assembleia da República, dado que há muito deixou de ter uma base social e eleitoral que se esvaziou na razão direta do desenvolvimento e incremento da nossa luta. Neste momento, pode o PSD e o CDS votar mais um pacote? E eles merecem mesmo esta grande assobiadela, camaradas. Neste momento, pode o PSD e o CDS votar mais um pacote que atenta contra o trabalho, a contratação coletiva e os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores? Mas a grande verdade é que a maioria já lá não está dentro. A maioria expressa-se neste momento, através desta manifestação, dando voz ao povo e ao sentimento generalizado da exigência de uma política de progresso e justiça social. A maioria não está lá dentro, a maioria está, neste momento, nas mãos do povo e, simultaneamente, na exigência de uma nova política. Abril, de novo! Por muito que insistam, não vão conseguir destruir a contratação coletiva. Outros, ao longo dos últimos 30 anos, tentaram e não conseguiram. Também agora vos dizemos, com convicção, que a luta das atuais gerações de homens e mulheres terá a força necessária para travar mais um atentado contra os direitos, liberdades e valores de Abril. Camaradas, amigos e amigas, nós não esquecemos aquelas gerações de homens e mulheres que nos antecederam e que nos momentos mais difíceis nunca deixaram de ousar de lutar contra o fascismo, a exploração e o empobrecimento e com a sua luta e com a sua coragem conseguiram construir um processo de desenvolvimento do país assento, sobretudo, na contratação coletiva e na valorização dos direitos. A contratação coletiva, o direito das organizações representativas dos trabalhadores e por seu intermédio dos trabalhadores coletivamente organizados negociarem as suas condições de trabalho não nos caiu do céu. Foi conquistada a pulso a partir da ação reivindicativa em cada local de trabalho, nas difíceis condições impostas pelo fascismo, foi ainda desenvolvida e melhorada nos seus conteúdos depois do 25 de Abril e será defendida contra aqueles que hoje, como naqueles dias, sombrios, fazem das relações de trabalho um elemento de exploração dos trabalhadores. A contratação coletiva, pelo núcleo valorativo dos direitos individuais e coletivos que incorpora, pelo contributo que dá para a estabilidade, a segurança e a qualidade do emprego, pela promoção de uma mais justa distribuição da riqueza, pela valorização das profissões e a dignificação das carreiras, é um alicerce da democracia e um fator de desenvolvimento e coesão social. O que o Governo do PSD e CDS está a fazer é um atentado contra os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, a intervenção dos sindicatos e os princípios defendidos pela Organização Internacional do Trabalho para a contratação coletiva e a negociação. Por isso mesmo, apresentámos recentemente uma queixa à Organização Internacional do Trabalho contra o Estado português e lançámos recentemente também uma linha de esclarecimento junto das confederações sindicais de todos os continentes para apoiar as nossas posições. É justo que se diga aqui, camaradas e amigos, que temos já muitas confederações sindicais a nível de vários países no que respeita a esse mundo por aí fora a manifestar a sua solidariedade à nossa luta e simultaneamente a dizer que apoiam a queixa contra o Estado português apresentada pela CGTP ainda recentemente na Organização Internacional do Trabalho. Sabemos também que a solidariedade internacional é importante mas também a vida já nos demonstrou que o mais importante de tudo e o que é determinante é para pôr um travão nas intenções de passos e portas será a ação nos locais de trabalho numa luta... Como dizia, camaradas, amigos e amigas o que vai ser determinante para pôr um travão nas intenções de passos e portas será a ação a ação de todos nós e muitos daqueles que aqui não estão nos locais de trabalho numa luta que não é só dos trabalhadores do setor privado ou público ou das empresas do setor em visão do Estado mas é uma luta que neste momento envolve todos os homens e mulheres que defendem um futuro de desenvolvimento e de harmonização social no progresso construído numa sociedade mais justa e democrática. Aquilo com que estamos confrontados não são só medidas cirúrgicas ou ataques pontualmente desferidos mas sim um projeto político que vê na exploração e no empobrecimento não uma consequência mas um objetivo para impor a continuação da brutal transferência dos rendimentos de quem trabalha e trabalhou para o grande capital nacional e estrangeiro. É assim com o roubo no salário mínimo nacional e a perpetuação dos 485 euros. É assim com a redução dos salários e das pensões e o assalto aos trabalhadores da administração pública com a tabela única e o corto nos suplementos. É assim com o aumento dos impostos e a tentativa de perpetuação da transitória contribuição extraordinária de solidariedade. Bem pode o governo encomendar estudos e relatórios como o recentemente apresentado pela OCDE onde campeia a mentira e a mistificação de que o país está melhor mas a realidade do dia a dia das famílias é a do desemprego do trabalho precário da imigração forçada e da instabilidade crescente das crianças a quem foi retirado ou reduzido o abono de família e dos idosos com pensões abaixo do limiar da pobreza. Por isso podemos aqui hoje dizer com toda a frontalidade que sentimos nos bolsos cada vez mais vazios e nos meses cada vez mais longos o efeito da sua política traduzida também em menos e mais caros serviços públicos. Estamos fartos da cassete gasta da rigidez laboral e que esta é a causa de todos os maus. Dizem que com mais desregulação há mais emprego ou contando a que a cada machadada na legislação laboral é o desemprego e a precariedade que crescem e os salários e a proteção social que deixem. Esta é a política que promove a concentração da riqueza e das desigualdades e arrasta a capacidade produtiva do país para o definhamento em linha com a perpetuação do perfil assente numa força de trabalho desvalorizada. É de retrocesso social e civilizacional que se veste o modelo que PSD e CDS têm para o país. Enchem a boca com a competitividade para reclamar mais cortes nos salários sabendo que cada cêntimo que nos retiram vai engordar os que vivem dos juros, das rendas e dos lucros. Usam e abusam da mentira e da detrupação para tentar justificar a sua opção. Dizem agora que são as necessidades financeiras a causa do roubo aos trabalhadores da administração pública escondendo que aquilo desviam no ano para o BPN, os swaps e também os PPPs assim como os juros da dívida são o equivalente a décadas de saque resultante da retirada dos feriados, das sobretagens e do congelamento dos salários, da negação do direito às carreiras. Numa atitude que ultrapassa todos os limites do normal funcionamento institucional, solicitam agora a fiscalização preventiva dos diplomas, transformando no seu contrário o argumento que levou à promulgação de três orçamentos de Estado e várias normas fora da lei. Vocês sabem e recordam-se que ainda há bem pouco tempo o Presidente da República, o PSD, o CDS, quando nós exigíamos a fiscalização preventiva, diziam que a fiscalização preventiva que ontem nós reclamávamos era um perigo e uma afronta aos mercados e à estabilidade do país. Curiosamente, agora estão ambos de mãos dadas. O PSD e o CDS pedem ao Sr. Presidente que solicite a fiscalização preventiva da reconfiguração dos cortes dos salários que estão a preparar. E o Sr. Presidente diz que vai solicitar a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. É caso para perguntar, então agora já não há problema com os juros? Então agora já não há problema com os mercados? Não! Agora a preocupação deles é procurarem por esta via e outras pressionarem o Tribunal Constitucional para tentar deixar passar mais uma vez aquilo que é ilegal, é imoral e é inconstitucional. Estou a falar dos cortes nos salários e nas pensões. Estou a falar no roubo dos rendimentos dos trabalhadores. Isto não pode passar. É a altura de dizer que também agora o Tribunal Constitucional, mais uma vez e de acordo com a leitura da Constituição da República Portuguesa deve votar e sobretudo deve impedir que tal se concretize. é na hora... Está na hora! Está na hora! Está na hora! Está na hora! E hoje há mais que razões para reclamarmos que está mesmo na hora deles irem embora e o mais depressa possível. E é por isso mesmo, camaradas, que dizemos que é na base de concepções totalitárias ancoradas numa estratégia e num tratado orçamental que são um garrote ao desenvolvimento segurando do país e visam a perpetuação por muitas décadas da asfixia dos trabalhadores e do povo que o Governo e o Presidente da República apelam mais uma vez ao consenso que já é nosso velho conhecido. A CGTP e quero que vocês ouçam isto com o máximo de atenção para vocês dizerem se é assim se é este o caminho ou não. A CGTP não pactuará com o retrocesso com a retirada de direitos com a distribuição dos mais elementares instrumentos para o bem-estar e a coesão social e territorial. Os consensos e compromissos a que estamos dispostos passam necessariamente pela ruptura com esta política e a implementação de uma alternativa de esquerda e soberana de justiça e igualdade que responda às reais necessidades dos trabalhadores e do povo português. Se quiserem consenso se quiserem o compromisso da CGTP é com esta política e não é com a política que eles estão a seguir. Uma alternativa que contem Unidade Sindical CGTP Uma política alternativa de esquerda e soberana que tenha à frente do país aqueles que colocam os interesses do povo e do país à frente dos criadores e da alta finança. Só assim nos veremos livres das negociatas da banca do comportamento do Banco de Portugal e do governo que agora estão de mãos dadas mais uma vez a tentar branquear os que desviam milhões de euros como é o caso do BES e vamos lá ver como é que isto acaba mas fica já o aviso que nós não pagamos a fatura E como dizia e são eles que estão sempre disponíveis para enterrar o dinheiro que dizem não existir nos buracos sem fundos criados pela gestão privada em setores fundamentais. Camaradas, amigas e amigos Nunca como hoje a unidade foi tão importante Unidade de todos os trabalhadores do setor público e privado Unidade dos que têm e dos que ainda não têm filiação sindical dos que têm e não têm emprego Unidade dos mais jovens e dos menos jovens Unidade dos que têm vínculos estáveis e dos que se confrontam com a precariedade absoluta Unidade para continuar a intensificar a luta fazendo deste verão um verão de ação pela transformação. E esta é uma luta que não para porque enquanto eles nos continuarem a atacar a resposta que nós vamos dar é continuar a lutar e porque nós vamos continuar a lutar desde já A luta continua a luta continua e porque a luta continua e continua a ter resultados nós em representação do Conselho Nacional da CGTP intersindical nacional queremos já e a partir daqui valorizar e muito todas as lutas que foram desenvolvidas pelo setor privado e público e particularmente as últimas que foram realizadas e aquelas que se avizinham para os próximos tempos e dentre outras destacamos a greve dos médicos em defesa do Serviço Nacional de Saúde que teve lugar no dia 8 e no dia 9 e que estiveram lá ao lado da população a dizerem que não aceitam a rolha do silêncio neste caso concreto para esconder a degradação das condições do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde estamos aqui também para neste caso concreto valorizar e saudar a luta e neste contexto a greve que amanhã os trabalhadores da Controlo Invest do Diário de Notícias do Jornal de Notícias do Jogo da TSF e da Global Notícias vão fazer contra o despedimento coletivo pela democracia e pela garantia do Serviço de Informação Isento Plural e ao Serviço da População Portuguesa saudamos daqui também a luta dos trabalhadores da Cofelis que é uma empresa de limpeza que no próximo dia 14 de julho estão na Mabor Continental a lutar pela defesa dos seus direitos e a melhoria das suas condições de vida saudamos também o Encontro Nacional da Educação que a FEMPRO vai promover no dia 16 de julho neste caso concreto aqui em Lisboa saudamos ainda a greve dos trabalhadores da Galvidro uma empresa de vidro da Marinha Grande que vão realizar uma greve no dia 22 e 23 de julho contra a destruição do seu acordo de empresa pela defesa dos seus direitos e também pela melhoria das suas condições de vida saudamos também a luta dos trabalhadores das centrais dos CTTs de Lisboa Coimbra e Porto que a partir do dia 21 de julho e até ao dia 1 de agosto farão uma greve de dois dias por dia para defender os seus direitos contra e pela defesa da elaboração do horário contínuo saudamos a greve dos enfermeiros do centro de saúde da Marinha Grande que também se vai realizar no dia 22 e 23 e também a luta dos trabalhadores desempregados que hoje estão inseridos nos chamados contratos de emprego e inserção e que depois de muita denúncia e que com uma grande coragem no próximo dia 25 com a Federação da Função Pública e os sindicatos da Função Pública estarão na rua para denunciar mais uma linha de exploração deste governo em relação aos desempregados e simultaneamente para dizerem que se estão a ocupar postos de trabalho permanentes é justo que também tenham um vínculo efetivo de trabalho esta é uma luta como vocês já viram que não vai parar e não vai parar porque este governo mais uma vez tentando aproveitar este período de verão já prolongou o funcionamento da Assembleia da República já estão a adivinhar para quê? para no dia 25 de julho levar ali ao plenário uma nova proposta de lei que não é mais nem menos do que a repecagem da lei do Sócrates para dar um corte nos salários dos trabalhadores da administração pública a partir dos 1.500 euros e perante e perante esta esta proposta de última da hora tirada da cartola então é caso para dizer se eles vão votar esta proposta de lei que constitui mais uma confirmação do roubo perpétuo que eles querem implementar no país então também nós creio que hoje podemos assumir aqui o apoio à decisão do Conselho Nacional da CGTP de convocar para esse mesmo dia 25 de julho às 10 da manhã um grande penelário nacional de dirigentes delegados e ativistas sindicais que se iniciará no Jardim de São Pedro de Alcântara e que desfilará até aqui à Assembleia da República para lhes dizer mais uma vez que mesmo em período de férias nós não descansamos nós continuaremos cá a confrontá-los sempre que seja necessário e esta é também uma ação que se vai prolongar durante o mês de agosto com uma campanha de esclarecimento e sensibilização dos trabalhadores e população para desmontar a ofensiva em curso é preciso que todos nós estejamos atentos a lei geral do trabalho em funções públicas se concretizar o calendário que eles previram tudo indica que poderá entrar em vigor no dia 1 de agosto deste ano mesmo em férias no dia 1 de agosto e nos dias que seguem lá estaremos na administração pública nos respectivos locais de trabalho a contestar esta lei e todas as outras se associam e que ponham em causa direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras dos setores público e privado e assim camaradas é caso para dizer que lutamos hoje porque foi através da luta que as gerações que nos antecederam conquistaram o direito a uma vida melhor e nos deixaram um legado fortemente e nos deixaram um legado que nós precisamos de preservar lutamos hoje porque queremos projetar no futuro para os nossos filhos com mais e melhores condições de vida e trabalho eu creio que hoje aqui camaradas podemos dizer dado que grande parte de nós temos responsabilidades somos pais e mães em alguns casos somos também para além de pais e de termos filhos avós termos netos é caso para dizer que hoje mais uma vez podemos reafirmar às novas gerações não sabemos como isto vai acabar mas sabemos que não baixaremos os braços não lançaremos a toalha ao chão e não abdicaremos continuar a lutar pela defesa dos nossos direitos e a assegurar que esses mesmos direitos transitem para os nossos filhos e para os nossos netos esta é a obrigação moral e esta é a atitude solidária de um movimento sindical dos trabalhadores e para os trabalhadores vivam os trabalhadores e as trabalhadoras portuguesas viva a CGTP intersindical nacional a luta continua 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 Governo para Está aqui então a posição da CGTP com alguns anúncios o mais o que vai ser mais próximo dia 25 de julho plenário com delegados de todo o país também com desfile até à Assembleia da República da República